Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Mais uma aula do nosso curso de variação e mudança linguística. Nessa aula a gente vai ter um momento especial, diferente. Estou recebendo uma convidada, a Lu Vieira, que eu vou apresentar adequadamente daqui a pouco. Mas antes queria contextualizar, nós estamos numa semana em que a nossa atenção está voltada para a variação regional. Nós vimos até agora, brevemente, a teoria sobre a variação regional. Mas agora a gente vai tentar aprofundar a prática. Como é que a gente pode pensar a variação regional em sala de aula? Nada melhor do que ouvir uma professora que está no território escolar, que é cordelista, que é nordestina, que tem uma experiência vasta na educação e na divulgação da cultura nordestina em São Paulo. É para isso que nós estamos recebendo a Lu Vieira. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Eu vou ler a biografia da Lu para vocês. A Lu é formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Pernambuco, pós-graduada em língua portuguesa pela PUC São Paulo, onde redigiu um trabalho de conclusão de curso sobre as peculiaridades do texto de cordel. Trabalha na Rede Municipal de Educação de São Paulo, como professora orientadora de sala de leitura. Desenvolve um projeto lá de organização de sarau e coordena os estudos literários da Academia de Estudantes de Letras Graciliano Ramos. Ela faz parte do Movimento Nacional de Mulheres Unidas em Combate ao Machismo e do coletivo Teodoras do Cordel, ativista SP, onde publicou ao lado de 18 cordelistas o Cordel Justiça Violada. Ela é idealizadora e mediadora do clube de leitura Ler Mulher e do clube de leitura de Cordel de São Paulo, que vem integrando a programação do Museu Casa Mário de Andrade. Que bonito, Lu! Quanta coisa boa você tem feito. Eu quero que você conte um pouquinho sobre o seu contexto, de onde você, qual é a sua origem. Eu sei que você tem um jeito muito especial de contar isso para a gente. Eu vou me apresentar em Cordel, então. Obrigada pelo espaço, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu vou me apresentar em Cordel. Meu nome é Lucy Neide. Minha história eu vou contar. Sou pernambucana e fã da cultura popular. Gosto de livro e leitura, de cantar e de dançar. Sou militante da arte, da cultura e educação. Pesquiso todos os dias para encontrar a solução do analfabetismo e fome que corrói essa nação. Todo dia um retrocesso. Não vamos esmorecer. Estudar é a saída para quem deseja crescer. Só com livros e leitura, que esse país vai vencer. Que lindo! Muito melhor que a minha apresentação. Ficou muito bom você usando o Cordel para se apresentar. Quando você chega em São Paulo, Lu? Já é uma vida, né? Porque eu cheguei em São Paulo em 2000 e 2001. Então, assim, eu estou em São Paulo metade da minha vida já. Eu sou pernambucana, nasço no interior, no Timbaú, na Zona da Mata. Depois, quando fico adulta, vou fazer faculdade na Paraíba. Então, eu transito esses dois estados para chegar aqui em São Paulo em 2000 e 2001, já com essa formação acadêmica. E quando você chega aqui em São Paulo, você percebe que o seu assento nordestino, a sua fala nordestina causa estranhamento ou até algum tipo de preconceito com o modo como você falava e fala, apesar que eu acho que hoje você já tem uma fala com o assento nordestino diminuído, talvez pela convivência em São Paulo. Mas como é que foi essa chegada? Havia esse estranhamento? Local de trabalho, vizinhança? A palavra estranhamento já diz, né? Quando a gente estranha, nem sempre é positiva. Então, houve muito estranhamento e também estranhamento meu, pessoal, assim, porque morando a vida inteira no Nordeste, transitando, sendo professora a vida inteira, eu não sabia dessa estranheza, desse assento que causava, de certa forma, uma repulsa em algumas pessoas que ignoram a diversidade cultural do país. Então, foi uma estranheza negativa nos lugares que eu circulei, porque eu sou professora, eu precisava trabalhar em alguns lugares que eu estudei também, mas não era nada explícito, não, era muito velado. E me atrapalhou um pouco nas colocações com a questão do emprego. Então, eu passava nas entrevistas escritas, porque eu tinha formação e experiência para, mas quando fazia as entrevistas, e esse assento era muito acentuado, porque tem a ver com sonoridade, né, esses 20 anos em São Paulo, São Paulo também me influencia, porque a língua é viva, a gente passa por reflexões, então, São Paulo me influencia também. Então, hoje, eu não sei que sotaque ou que assento que eu tenho, mas não é também o de São Paulo. Isso é claro, a cada conversa que eu tenho com as pessoas, que elas me perguntam, de onde você é? Quando elas perguntam isso, é porque eu não sou daqui. É uma pergunta bem frequente, né, de onde você é? É uma pergunta muito frequente ainda, mas hoje, muito mais velado, mas no começo foi muito difícil, assim, porque eu também não sabia dessa estranheza. Então, hoje, depois de 20 anos aqui, eu, digamos que ela acontece, mas talvez eu já esteja apta para lidar com a estranheza. Mais preparada para... E compreendo de onde ela vem também, mesmo se ela vier velada, em forma de elogio do meu sotaque. Ela vem muito, assim, seu sotaque é lindo. Aí eu respondo, o seu também. Porque todos nós temos. Exatamente. Todos nós temos. Muito boa, boa resposta. E quando você chega em sala de aula, como esse assento nordestino é recebido pelos alunos? Eu fico... Você me diga se eu estou imaginando equivocadamente. Mas quando você está na sala de aula, você tem uma maioria de alunos aqui de São Paulo, mas a imigração nordestina é muito forte. Imagino que os pais sejam nordestinos. E aí, como é que eles recebem... Como a criança recebe esse seu assento? E aí, uma segunda pergunta embutida aí. Como é que você usa isso, usa essa sua diferença para se conectar com essas crianças? As crianças recebem com a curiosidade, e assim, uma curiosidade bonita, né? Porque a infância tem isso. Ela fala, de onde você é? Você é da Bahia? Então eu trabalho muito o Mapa do Brasil com meus alunos aqui de São Paulo, porque, para eles entenderem que o Nordeste tem nove estados e que a Bahia é linda, mas eu não sou baiana, eu sou pernambucana. Então eu explico para eles isso. E assim, é curioso e é interessante, mas eles, assim, ficam no começo com essa estranheza com a minha oralidade, com a fala. Então, os que são de lá, do Nordeste, os que são filhos do Nordeste, eles se aproximam de mim. E assim, um são de Alagoas, do Maranhão, outro da Fortaleza, mas eles acham que nós estamos todos juntos. Então, fortalece o vínculo com essas crianças que migram no meio do ano, ou então que são filhos de Nordestino, e que não tem uma autoimagem, não está sendo uma autoimagem bacana. Então, assim, eu trago eles para a frente da sala para falar, para dizer a diferença. Eu uso como um recurso agregador, sabe? Assim, para... Vamos somar com o que a gente tem. Porque quem vem de fora, de outra cidade, de outro bairro, de outro país ou estado, ela tem duas visões de mundo, ela tem dois falares, por exemplo, no caso da gente especificamente aqui. Então, eu vou agregando com as crianças, perguntando agora, por exemplo, em que período a gente... Depende do período. Olha o que você ouvia lá desse tipo de música. Que história que você pode contar para a gente que você escutava? Quem era o autor que você estudava? Então, eu vou trazendo como... Trazer como um elemento a mais, um aliado para mim. Então, as crianças recebem com essa questão, mas é resolvida logo no início, porque elas perguntam e dizem o que tem que dizer. E quando eu dou aula para adultos, os adultos é que desfaçam mais e ficam sem saber como fazer isso, essa estranheza deles incomoda, mas criança não. E quando eu trabalhei com alfabetização, foi no início, quando eu cheguei aqui em São Paulo, então eu precisei fazer alguns acordos, assim, com os meus assentos. Por exemplo, no Pernambuco, a gente usa E e O. Então, aqui é E e O. Então, ficava difícil para os meus alunos que estavam recém alfabetizados. Eu escrevi com E, mas eu dizia E. E para eles ficavam. Então, eu fiz alguns acordos, assim, de, na hora da aula, lembrar de que eu devo usar o E e o O. Hoje já é automático. Mas, por exemplo, o R para mim não é automático. Então, eu digo porta, eu falo porta, carta. Então, o meu R tem esse som. Então, quando eu falo com R parecido com o das crianças, para facilitar, por exemplo, numa atividade oral, numa leitura, no ditado, se for, eu preciso falar de uma forma com que o som seja fácil para eles. Então, eu uso o R parecido com o deles. Tento fazer o meu S. O S de Pernambuco é como o S carioca, tem um X. Então, festa, pastel. Então, eu vou lá e penso. Aí eu penso. Festa, pastel, para se aproximar desse público que precisa dessa adequação. Só em termos de sons. Mas, com os adultos, não. Eu permaneço, não precisa ser tão pensado assim. Quando foi nos anos iniciais, quando eu cheguei aqui, eu peguei muita turma, eu trabalhei muito com alfabetização. Então, eu precisei fazer esses acordos comigo, na hora de dar aula, de falar sobre esse assunto. Mas, eu acho que, assim, no geral, é uma curiosidade pertinente, porque é uma novidade, o diferente. E, para as crianças que chegam, eu sou um elemento agregador, assim, que associa. E eu acho que todo professor em sala de aula tem que pegar o diferente para trazer para ser algo que vai agregar a sua aula, que vai aumentar, que vai ampliar. Interessante essa inversão que você faz, de pegar um dado que é estigmatizado, uma variação da língua que é estigmatizada, e valoriza isso. Quando você disse no início da sua resposta, que põe as crianças que têm acento nordestino, ou algum outro acento, não necessariamente apenas o nordestino, e coloca para falar em frente à sala, para fazer uma leitura em voz alta, para, de repente, declamar um poema, você dá visibilidade para esse acento. Porque o que se faz normalmente é esconder, simular, camuflar esse acento, por causa da estigmatização que essa variação regional normalmente recebe, quando o falante se desloca. É muito bom, muito bom saber disso. E você tem algum exemplo mais prático de como você pode trazer, como você faz no seu dia a dia, de trazer a variação regional para o seu método de ensino, para as suas propostas de atividade junto aos alunos? Um elemento agregador, um gênero que me ajuda muito é o cordel. Eu, como sou uma leitura de cordel, eu até já escrevo cordel, já até arrisco a dizer que sou cordelista, mas eu sou mais uma leitura de cordel. Eu seleciono textos de cordéis que os autores ou autoras cordelistas, por exemplo, a Anne Caroline, ela escreve textos, e especificamente ela quer falar sobre a variante, ela quer falar como é que o paraibano fala, como é que nós dizemos brigar, nós dizemos arengar, como é que a gente vai dizer que está legal, está massa. Então, a gente vai variando entre gírias que são usadas lá e palavras. Eu faço esse tipo de leitura para dizer a diferença. Que palavras são essas que vocês usam aqui? Como é que é arengar aqui? É brigar. E aí eu vou, a gente vai fazendo um banco de palavras. E eu sempre trabalho com a questão do mapa do Brasil mesmo, eu mostro. Mas como é que vai dizer arengar? Onde será que diz arengar? Então, a gente pesquisa onde usa o verbo arengar para brigar. Objetos, por exemplo, lapiseira e apontador, que é uma coisa que, não é apontador em todo lugar, não. Tem lugar que chama lapiseira, mas a lapiseira daqui é uma lapiseira que você usa para isso. Aí o munguzá, que a gente não chama munguzá, que vai ser outro tipo de alimento. Tem muito na questão da gastronomia, os nomes são trocados. Macaxeira, mandioca, aipim. Então, a criança já sabe três sinônimos, algo parecido com a mesma palavra. Então, a gente vai montando um banco de palavras e fala, olha como a gente já aprendeu, olha como a gente sabe. Então, você tem um aluno que é de Minas Gerais também, ele vai trazer para mim muita variação. Por exemplo, o tu e o você. O que é esse tu e esse você para nós que somos nordestinos e para os meninos de São Paulo? Como é que usa tu? Mesmo na aula de pronomes, eu fico falando essa questão de onde se usa tu aqui no país. E como é que vai fazer para concordar? Porque tem que concordar o tu, mas ou é tu que eu uso, ou você, a sensação que dá em você. E aí eu expliquei para ele, quando a gente fala tu, a gente está bem próximo. Então, aqui em São Paulo, a gente usa você, de certa forma, muito respeitoso, mas é um distanciamento. E aí os alunos ficam falando, pro, me chama de tu, porque a gente é próximo. Então, assim, a gente vai mostrando que em todos os aspectos a gente vai ganhando se a gente sabe mais variações. E aí eu explico, mas quando vier na atividade escrita, no livro didático, não vão vir todas as variações. É, isso que eu queria te perguntar. Como que você lida com essa quase que dicotomia, com essa polarização da oralidade e da escrita? Porque quando chega na escrita, a estigmatização dos assentos é maior ainda, né? Que bom que a gente percebe hoje em dia que a oralidade é um texto, né? E que ela vai inspirar a escrita, que tem uma língua padrão, mas que o objetivo é que a gente se comunique. E se comunique de uma forma muito, com uma qualidade muito boa. E que tenha, de certa forma, uma, que o, o, essa comunicação seja confortável para mim e para você. E que eles percebam que eles podem fazer essa transição também na escrita. Então, de certa forma, os livros didáticos, a literatura, ela vem pensando que é uma linguagem padrão, né? Que, assim, todo mundo entende determinadas palavras. E não. Eu também uso essa questão como se fosse, assim, o que será que queria dizer ilustrar? O que quer dizer desenhar? Por que que o autor escolhe essa palavra e não outra? Eu vou mostrando para ele a riqueza. Quando a gente conhece muitas palavras e muitas formas de utilizá-las, a gente faz uma escolha quando a gente escreve. E é por isso que a gente precisa agregar palavras diferentes e novas. E quando a gente pode usar isso? Então, por exemplo, quando eu uso o cordel, eu explico. A escritora fez uma escolha aqui. Ela tinha um objetivo. Ela queria falar das gírias e do falar nordestino. Agora, por exemplo, quando a gente lê o alto está compadecida, então o Chicó está falando. Então, o Chicó fala de um jeito que é um personagem, como quando o Cebolinha fala, quando o Chico Bento fala diferente do Cebolinha. Então, tem os falares, quando os personagens falam na literatura, eles vão reproduzir a oralidade. Mas os textos escritos, no geral, quando o narrador vai falar ou não, ele vai tentar usar a linguagem que é chamada formal e padrão. E aí, é importante que a gente saiba, conhecer várias palavras, várias formas para a gente poder compreender mais o que está escrito. Para ter uma reflexão melhor sobre o que está feito lá. E ensinar sem estigmatizar. Ensinar sem discriminar. Mas acolher e mostrar todas as possibilidades e as possibilidades que são consideradas padrão e culta. Você trouxe um exemplo, do Beabá do Nordeste? Como é esse cordel? O Beabá do Nordeste é da Anne Caroline. Anne Caroline é uma escritora cordelista paraibana. E ela escreve, ela vai mostrando o falar do Paraibano, especificamente. Ela vai dizendo o que é para a gente determinados termos, o que significa para você, para o outro. Ela fala, por exemplo, se você está aprumado, se você está arrumado, se você está com o bucho cheio, se você está satisfeito. Ela vai usando termos que são usados muito na oralidade, mas que não seriam aceitos. Por exemplo, na escrita, se ela não tivesse feito esse recorte. Ela diz o Beabá, como se fala oralmente lá. Mas isso não quer dizer que o que se escreve na Paraíba é diferente do que se escreve aqui em São Paulo. Ela usa esse recurso. Por isso que é importante que o professor que vai trabalhar com o Cordel, ele tenha essa percepção, ele tenha lido isso antes. E o facilitador é porque ele tem, é uma poesia, então ele tem rima, ritmo, e é muito agradável, e assim, é divertido, né, aprender essas palavras novas. Eles gostam, eu vou repetir arengar porque é um que eles gostam muito, falar, professora, nunca pensei que eu arengava, porque eu brigava, porque eu escutia. e aí tem os apelidos, assim, os nomes que são ditos com criança, menino, garoto, guri, e vão ser uns termos que vão sendo usados de acordo com o lugar que você mora. Então, a Anne vai mostrando isso no Cordel dela. Eu também uso o 2 da Edmaria, que é outra cordelista, mas ela mora aqui em São Paulo. Ela fala, ela fala, ela usa muito das festas nos destinos com os personagens dela para falar sobre, sobre, por exemplo, foguedos, carnaval, sobre mangue e sobre como é pescar. São termos, assim, que são diferentes para as crianças urbanas, assim, que não conhecem isso aí. Então, são recursos que eu utilizo que é facilitador, assim. Às vezes, eles até declamam aquela estrofe e vão compreendendo. Vai ser facilitador para eles, assim, para crescer na escrita deles, para perceber que a poesia tem essa variação, ela pode ser narrativa, ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode falar de determinados temas. Que bonito. E o cordel é um gênero que vai se desdobrar em várias percepções, né? Você disse agora, poesia, mas ele conta sempre uma história, então ele tem uma conversa também com romance, né? Então, é um gênero com muitas possibilidades e que de forma alguma você está colocando como um limitador, né? Ah, porque a professora paraibana, ela só usa o cordel. Não é isso, né? É uma... Claro, a sala de aula tem que estar contemplando vários gêneros, vários autores, vários assentos, é sobre diversidade, né? É sobre abraçar, que a sala de aula seja um lugar que abrace vários tipos de falas, de literaturas e de atividades, não é isso, Lu? É. Para não ficar também marcado de... um lugar, né? Um lugar para quem é... um lugar na literatura para quem é nordestino. Não é isso, né? O lugar é... é um lugar de ampliação, né? De ampliação para a sala de aula também e mais além. e mais além do... do que é praticado no território ali, Naquela região. Então, São Paulo com mais abertura para o assento nordestino, o nordeste com abertura para o assento que vem do sul, né? O sul com abertura para o assento que vem do centro-oeste, enfim, a nossa língua portuguesa que tem uma musicalidade bem diversificada. Lu, para a gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para os nossos alunos que estão se formando, que vão, daqui a pouco, logo mais, enfrentar esse desafio da sala de aula. O que você diria para eles? Como é que o... como é que a variação regional pode ajudar o professor? Eu diria assim, a variação regional para o professor em sala de aula, ele é um elemento facilitador. Então, o professor, ele tem que pensar que a diferença, ela soma, ela não atrapalha. Ao contrário, ela agrega. E não existe o certo ou o errado nas diferenças culturais desse Brasil tão extenso. Não existe, não existe, assim, o que está em alto, o que está em baixo. existe um país com a diversidade cultural gigante, com a diversidade de sonhos muito, muito grandes e que existem problemas e defeitos, sei lá, ou dificuldades em qualquer região desse país. Mas que se a gente se ver como, assim, diferente, mas nós somos iguais, nós somos brasileiros, falamos a mesma língua, é importante que a gente acolha essa diversidade, que a gente apresente. Para isso, a gente precisa refletir sobre a língua. A língua é viva, a língua é acolhedora, a língua aproxima e o objetivo maior é que a gente se comunique bem, com clareza e que seja tão bacana que o aluno não sofra para ser um leitor, para não ache que o que está lá escrito lá no papel é algo, assim, no livro, é algo muito distante dele. Então, quando eu trago como recurso pedagógico, literatura, ela é muito facilitadora. Então, tem momentos que a gente vai usar a literatura para deleite e alguns para recurso para ampliar o nosso trabalho. Então, quando eu trago a literatura com variação regional para a minha sala, com esse assento, é para mostrar, olha, já tem publicação com isso, tem autores que são premiados por escrever desta forma, com essa diferença. E a gente também pensar assim, o que é esse variante regional? Para a pessoa que está na região sudeste, pode ser que a variante regional seja eu do nordeste, mas ir lá uma professora, por exemplo, lá fazendo uma pesquisa, ela vai levar uma convidada, uma professora de São Paulo, ela vai ver essa variante. Então, a variante vai mudar de acordo com o lugar que você está. Percebendo isso, vai ser um elemento que vai te agregar, porque o diferente precisa vir para somar, para a gente naturalizar as relações e facilitar a comunicação e essa transição entre fala e escrita seja algo confortável. Eu acho que a língua tem que ser confortável e acolhedora. Maravilha, Lu. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter encontrado um tempo para conversar com a gente. E a gente encerra a aula de hoje nos despedindo de Lu Vieira e até o próximo encontro. de Lu Vieira Legenda por Sônia Ruberti